Vá para cá, Margarita! Você também, seu amor? Sim! Grava! Aja! 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 Haca! Aja! E aí E aí, o que é? O que é? O que é? O que é? Nog um? É, eu vou fazer uma vez. É, eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer uma vez fora. É tão baixo, porque? Sim, mano. Isso é... Não tem mais. O que é isso de um nome? 100%. Aí, aí, aí! Eu, o que é? Eu deveria acompanhar-me. Mira, vea, tu hijo. Eu me subiara, mas se nos falta um hombro. Se me hace um hombro, eu não me paro. Eu não sou nada, tampouco. Ah, não, pois não pode. Eu tenho o ar de frio, já. Eu tenho o ar de frio, já. Agora estamos procurando e não sai a nada. Aqui há demasiados mosquitos. De que onde é isso? Claro, eu te disse que onde é isso. Dá-lhe, goido! Quem é que vai? Ivo, Ivo! Dá-lhe, goido! Dá-lhe, goido! Dá-lhe, goido! E onde está? Ai, coge! Lo que hice te va! Uuai! Jajajaja! 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 Noima! Ay, allá vai ver flaco. Ay! Me tienen que loñemos de funda. Jajajaja! Jajajaja! Pes, os negros de funda. Os negros de funda. Os negros de funda. Os negros de funda. Jajajaja! 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 Ay, viejo! Tú me pones de funda viejo! Jajajaja! Jajajaja! Tu me pones de funda! Jajaja! Porqué le pusieron esa alimera? Jajajaja! 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 Yee-haw!